Ai como meu coração está batendo apaixonado Gente, desculpa a voz aí de Itacoara rachada Mas eu tinha que vir aqui mostrar pra vocês Nosso lançamento Que é escorredor da linha Colors Colorida Ficou muito incrível a pintura Ficou maravilhoso E ele é cromado com essa pintura Então tipo qualidade garantida E aí, gostaram? Mais um produtinho pra nossa coleção Bye Parada da Canela